O Grêmio definido pelo técnico Celso Rotti, 1, Darley, 2, Patrício, 3, Marinho, 15, Nenê, 22, Sandro Neves, 19, Anderson Colga, 24, Gavião, 21, Itaqui, 11, Zinho, 10, Ronaldinho, 9, Varley. Agora a escalação do Atlético Paranaense, Carlos Lima. Com Flávio, goleiro, 1, 21, Alessandro, Reginaldo, 4, Emerson, 13, Fabiano, meia dúzia, Marcos Vinícius, 7, Clóvis, 31, Kelly, número 10 e Cleberson, 16, Pentinho, 9, Cleber, 11. O árbitro Jorge Rabelo vai apitar o início do primeiro tempo, seus auxiliares Marcos Tadeu Peniche e Fábio Nardi. Tudo ok? Vão começar as emoções de Grêmio e Atlético Paranaense. Saída do Atlético, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Fabiano faz o toque na frente. Tentava o Kelly, Kelly briga, pede a falta. Os dois times precisando da vitória, especialmente o Grêmio. O empate classifica o Atlético Paranaense. O empate dá o 36º ponto ao Atlético Paranaense. O Grêmio precisa da vitória para chegar a 34 pontos. Marinho. Alessandro faz o lançamento absoluto na jogada, Nenê. Sandro Neves. Zinho. Gavião. Marinho. O Patrício na direita. Polga tocou na frente. Tentativa do Sandro Neves pela esquerda. Ele faz o cruzamento. Emerson tirou de cabeça. O Grêmio vem para cima no início do primeiro tempo. Empurrado pela sua torcida. Lateral cobrado na direção do Polga. Zinho dividiu. Está valendo o lance. O Atlético tem muita velocidade no contra-ataque. Tem jogadores entrosados. Kleber ficou pedindo aqui na esquerda. Prendeu demais o Kelly. Prendeu errado. O Bentinho fez a movimentação correta ali pelo lado direito. E agora vem a resposta do Grêmio. Barley. Adiantou demais. Luiz. E o Antônio Lopes que normalmente não fica no banco de reservas. Ele costuma acompanhar o jogo de uma tribuna. Hoje não. Ele está aqui ao lado do time. Mesmo tendo que aguentar a pressão da torcida do Grêmio. Barley tentou o toque para o Ronaldinho Jr. É. Até porque ficar no meio da galera do Grêmio aqui. Ele já não saiu muito bem daqui. Seria meio imprudente. Patrício. Zero Grêmio. Zero Atlético Paranaense. Gavião. Bom corte do Emerson. Está aqui. Voltou o lance. Esse é o Patrício. Zinho. Buscando espaço pela direita. Barley. Um velho conhecido da torcida do Atlético Paranaense. Que lance. Barley. Flávio defendeu. Olha a sobra do Grêmio. Sandro na entrada da área. Bateu. Foi displicente na hora da conclusão. Barley Jr. Ele esperou o goleiro cair. Ele só não conseguiu. Bateu embaixo da bola para tirar o Danley da jogada. Talvez ele pudesse bater essa bola na diagonal no chão. Mas o Barley prescindindo isso. Ele já caiu. Barley bateu. Flávio. Grande lance. Você revê a defesa do Flávio. É. Você vê. Está vendo? O Flávio já estava no chão. A ideia dele era justamente dar uma cavadinha. Para que ela pudesse passar por cima do Flávio. Clóvis. Trocando passes. O Atlético Paranaense. Bola para o artilheiro Kleber. Fabiano pediu. Kleber. Ganhou na boa o lance. Fez a proteção. E o juiz dá tiro de meta. Não. Acabou dando o escanteio sim. Pela sinalização pensei que fosse dar o tiro de meta. Escanteio para o Atlético Paranaense. Reginaldo vem tentar a cabeçada. Emerson também. São jogadores altos. Assim como o Marcos Vinícius. E o Bentinho é um cobrador habilidoso. Bola na pequena área. Danley. Sai da meio atrapalhada. Deu um soco na bola. Zero Grêmio. Zero Atlético Paranaense. Zinho. Errou o passe. Bentinho. Bola fica com o Gavião. Polga. Patricio. E está aqui. Jogando no lugar do Fabio Baiano. Faz muita falta o Fabio Baiano, Júnior? Inclusive porque ele... Valeu isso. Grande lance do Clóvis. Para o Bentinho. Júnior? Inclusive porque ele adquiriu uma confiança muito grande. Vinha jogando por várias partidas já com dor no público. E teve que dar essa parada. E teve que dar essa parada em função do agravamento da sua contusão. E é um jogador que se tornou imprescindível no esquema do Rote. O Fabio Baiano que só vai operar, segundo os médicos do Grêmio, depois da Copa João Avelange. Ele gostaria de operar logo. Mas os médicos estão pedindo para que ele continue o tratamento. Quem sabe se melhorar pode voltar aí a tempo de jogar pelo Grêmio. O Fabio já avisou que só volta ali que vem. Ronaldinho bateu por baixo. Houve o desvio. Agrae o gol. Gol! É do Grêmio! Farley! Houve o desvio. O Flávio fez uma grande defesa. Farley oportunista. Estava bem colocado. Um para o Grêmio. Farley! Zero para o Atlético Paranaense. De novo. A cobrança do Ronaldinho. Desvio. Reflexo. Grande defesa do Flávio. Farley livre na pequena área. Grêmio. Um. Atlético Paranaense. Zero. Júnior. E a defesa deu uma dormida, né? Por isso que o Flávio ficou ali com raiva. Por quê? Porque ele conseguiu fazer uma defesa já difícil por causa do desvio. Os seus companheiros não acompanharam o rebote, o que naturalmente deveria acontecer. Com isso o Varley com oportunismo. Não era nem uma falta tão difícil assim. E por isso o Grêmio aproveitou esse rebote já saindo na frente. O Varley que marcou mais um gol na Copa de Grêmio. E apesar de vários jogadores do Grêmio aparecerem livres na área, a jogada foi totalmente legal. Cui Guilherme. Sexto gol do Varley na Copa João Avelange. Grêmio que agora tem 32 gols marcados e dois de saldo. Luiz. Bentinho faz o cruzamento para o Kleber. Carlos Lima. O Lopes tão logo saiu o primeiro gol do Grêmio. Ele chamou o Fabiano aqui no canto do campo, lateral esquerdo. E pediu para apertar um pouco mais a marcação. Ele entende que o time do Atlético está deixando o Grêmio jogar. Este foi o vigésimo terceiro gol que o Atlético sofreu no campeonato. Pedimento marcado do Ronaldinho. Um para o Grêmio, zero para o Atlético Paranaense. O Grêmio consegue um gol logo no início do primeiro tempo. Trazendo a torcida para o jogo, para jogar com o time. E é muito importante, né Luiz? Quem joga em casa, ainda mais com o estádio da forma como está lotado hoje. Sair com essa vantagem, porque vai obrigar o Atlético também a largar um pouco o posicionamento cauteloso para tentar chegar ao empate. E isso vai fazer com o Grêmio ter um pouco mais de espaço para jogar na base dos contra-ataques, em velocidade e habilidade, sobretudo com o Ronaldinho. Essa disputa aí a gente vai ver o tempo todo. Vai ser o Marcos Vinícius em cima do Ronaldinho. Desde o início do jogo que o Marcos faz uma marcação homem a homem em cima do Ronaldinho. Sandro Neves tenta chegar à linha do fundo. Sandro foi eleito melhor lateral do último campeonato de Gaúcho. Mas tem como principal característica a marcação forte, não o apoio. Aqui no Olímpico, 1 para o Grêmio, gol de Varley, 0 para o Atlético Paranaense. Clóvis. Cleberson. Fabiano voltou o lance para o Cleberson. Marcos Vinícius. Clóvis. Faz o lançamento, impedimento. Estava adiantado o Cleber. Luiz, este é o jogo de número 28 entre as duas equipes, com 12 vitórias do Grêmio, 8 empates e 7 derrotas. Grêmio, que marcou 45 gols e sofreu 29. Castei a Copa, João Avelange, o Grêmio buscando a vitória. Varley fez o gol, ele divide. O Grêmio precisa da vitória, está com 31 pontos. Para o Atlético, o empate é um bom resultado. Se bem que seria interessante para o Atlético ficar nas quatro primeiras colocações. Bentinho pediu e recebeu. Está pedindo aqui na esquerda o Fabiano. Totalmente livre o Fabiano, ninguém viu agora. Cleberson. Passe curto. Itaqui. Um para o Grêmio, zero para o Atlético Paranaense. A sobra ficou com o Itaqui, caiu. Torcida reclama que iria a falta no Itaqui. É uma disputa de bola normal e o árbitro fez bem, manda o jogo seguindo. Reginaldo. Clóvis. Clóvis está pedindo uma marcação forte aqui do Atlético. O gol do Grêmio mudou alguma coisa taticamente no jogo, Júnior? Não, Luiz. Não mudou muita coisa não. Só que o Ronaldinho, como tem uma marcação especial do Marcos Vinicius, o que é que ele faz? Ele leva o Marcos Vinicius para cima do Emerson ali atrás. Entendeu? O que é que acontece? E como o Marcos Vinicius seria o homem que deveria estar à frente desses dois agueiros, tem sempre um buraco por ali. Bentinho. Aí Lopes. Zinho. Mas tem um detalhe também, não está arriscando nada. Você vê que o Grêmio recupera essa bola até mesmo aqui na defesa e não arrisca um passe mais longo, uma jogada mais rápida. Fica de posse dessa bola para que tenha o momento certo para esse passe sair melhor ainda. Sandro Neves. Ronaldinho tentou o drible, pediu a falta, a torcida reclama. Marinho virando o jogo na esquerda. Sandro Neves. Passou pelo Alessandro. Caiu. O juiz estava perto do lance. E deu a falta para o Grêmio. Varley tentou o giro. Sai o cruzamento. Flávio defende. O Grêmio que nesta Copa João Avelange, Luiz, já marcou sete gols de cabeça, três de falta e quatro de pênalti. Escanteio. O Atlético deixa três jogadores aqui na frente, Luiz. Rápidos para essa puxada de contra-ataque. Cobrança e descanteio. A cabeçada para fora. Nenê cabeçando para fora. Tiro de meta para Flávio. Fabiano. Copa João Avelange. Bola no meio para o Fabiano. Vem o Atlético Paranaense. O chute de fora. Passou perto. Cleberson bateu por baixo. Bola deu um susto no Danley. Danley com a camisa do Grêmio disputou 423 jogos. E sofreu 457 gols. Marcos Vinícius. Bentinho. Polga na marcação. Bentinho consegue o giro. Cleberson. Danley fica pedindo. Nenê protegeu bem. Posse de bola para o Grêmio. Lima, como é que está o Lopes? Agora calmo. Ele ficou meio nervoso até uns 15, 20 minutos. Agora está mais calmo falando pouco. Vai as da torcida do Grêmio. Recebe Fabiano. Bola tocou no Patrício. O jogador do Grêmio chega atropelando. Não gostou nem um pouco na entrada ali. O Fabiano ficou reclamando com o auxiliar. É, e ficou reclamando também com o Patrício da dura entrada. Mais uma falta do Grêmio. Já estávamos ali discutindo, Luiz. Aí, ó. Cedeira, o que o juiz tem que fazer nesse tipo de lance? Olha, as faltas estão se sucedendo. São pequenas faltas, mas o número está muito grande. Então, lá tem que chegar um pouco mais junto, advertir e se continuar assim, aplicar o cartão amarelo para ver se a coisa, se a bola flui com um pouco mais de rapidez. O jogo está muito preso. Ronaldinho. Um para o Grêmio. Gol de Varley. Impedimento do Zinho. Zero para o Atlético Paranaense. É, o jogo, ele é um jogador habilidoso, Luiz, e ele faz dessa habilidade uma arma. O que acontece? O adversário não vai deixar ele progredir e para a jogada com falta. Não falta violenta, mas uma falta que faz com que o jogador não tenha possibilidade de desenvolver a jogada. Pois é, e aí é que o árbitro tem que estar atento, Júnior, porque o jogador infringir persistentemente as regras do jogo, isso é ruim no futebol e é contra as regras. Então, ele não pode permitir, tem que chegar um pouco mais junto para diminuir esse número de falta. E está aqui, Zinho. O Celso Roth está agitado, hein, Rui? Ah, está agitado porque está pedindo que o Grêmio solte mais a bola. Ele quer que a equipe jogue mais por aqui, Luiz, pelo setor direito, onde ele está. E o Grêmio está jogando muito pelo lado de lá e embolando, às vezes, no meio. Aí o Celso Roth não está gostando disso. Falta no Ronaldinho, que também está irritado. Cartão para o Marcos Vinícius. Alessandro. Marcos Vinícius saiu do lance. O Alessandro jogou a bola assintosamente no chão, lateral direito do Atlético. Quem fez a falta mais uma vez foi o Marcos Vinícius. Aí, na sequência, o cartão para o Alessandro. É, foi aquilo que eu estava falando, né, Luiz? O ar tem que chegar um pouco mais junto, é divertir com um pouco mais de energia e ir com o cartão amarelo para evitar isso. Porque se deixar acontecer essa persistência em pequenas faltas, irrita os jogadores. E acontece isso, quer dizer, em uma das faltas, os jogadores resolvem, então, 3, 4, reclamar ao mesmo tempo. Então, o árbitro não pode permitir isso. Tem que advertir com mais veemência e com o cartão amarelo, como ele fez agora. E está 15 na cobrança. E está aqui, batendo de longe. O Alessandro ganhou no ombro, segundo o juiz. Protesta Celso Rotti, levantando as mãos para o céu. Cerdeira. Olha, foi uma jogada normal e o jogador do Grêmio, ele se preparou, inclusive, para cair. Quer dizer, ele foi prevendo que realmente iria cair. Eu acho que agiu corretamente o árbitro. Parlei, fez o gol do jogo. Nós temos 36 minutos no primeiro tempo. Olha, o jogador do Grêmio, o Patrício, foi puxado pela camisa, claramente, aqui. Luiz quase rasgou a camisa do lateral e o Jorge Adelo não marcou nada, hein? Marcou só o lateral para o Atlético. O Grêmio tentou um toque de calcanhar. Agitado também o Lopes Lima. Ah, nos últimos 10 minutos, ele voltou a ficar agitado, reclamando da arbitragem, tentando corrigir o posicionamento do seu time. Patrício. A bola continua em jogo, ela fica com o Reginaldo. A Emerson faz o lançamento. A bola volta para ele. Emerson tenta outro lançamento. Começamos nos 37 minutos. O gol foi de Parlei. Um para o Grêmio, zero para o Atlético Paranaense. Ronaldinho. O gol passa para o Patrício. Poucas chances de gol, poucos lances de emoção no primeiro tempo. Celso Roth continua parado ali. Ele não vai voltar. Ele está ali o tempo inteiro. O Lopes deu uma recuada agora. O máximo que ele volta, Luiz, são os 3 ou 4 passos ali para trás e mais nada. O Lopes pede para que o Atlético avance. Clóvis. Perdeu para o Zinho. Pode ser perigoso o ataque do Grêmio. Com o Barley. Um jogador de habilidade e de velocidade. Cortou para o meio. Tentou o Ronaldinho. Estava atento ao Alessandro. Barley que jogou no Atlético do Paraná, Luiz, em 1998, quando foi campeão paranaense. A primeira vez que enfrenta o ex-clube. Foi vendido para a Udinese. Esteve no São Paulo, na Udinese. Impedimento marcado do Fabiano. Não vale nada na sequência do lance. E aí, Cerdeira. Estava impedido? Estava. Estava um pouquinho à frente no momento do lançamento. O Atlético bota a velocidade no fim do primeiro tempo. Busca o empate. Temos 40 minutos no primeiro tempo. Kelly. Boa bola na direita. Cabesson espera o cruzamento. Bentinho também. Sai o cruzamento na direção do Bentinho. Lance perigoso. Estava atento e bem colocado o Patrício. Escanteio para o Atlético Paranaense. Bom cruzamento. Um lance de perigo. Bentinho cobrando o escanteio. Emerson fica na entrada da pequena área. Sai o cruzamento fechado. Falta cometida pelo Fabiano. E o Lopes dá uma bronca agora no seu time. Cobrança do Danley tentando o Ronaldinho na frente. No bate e rebate, o Ronaldinho acredita. Usou o ombro ali o Reginaldo, Cerdeira. Usou corretamente. A bola estava em condições de ser jogada. E houve uma disputa normal. E jogada perfeitamente. Bem acompanhada pelo Apto. E não marcou. Alessandro. Bentinho pediu. Alessandro prendeu. Tocou no meio. Kelly. Bom desarme. E está aqui. Sem opções ele vai voltar o lance. Ele está correto em fazer isso. Até porque seria uma jogada arriscada. Ele jogar essa bola aqui na saída do Patrício pela direita. Se ele erra o passe. O que acontece? Ele já provoca um contra-ataque da equipe. No lugar de um jogador de defesa. Que era justamente o Patrício que tinha se projetado. Preferiu ficar com a posse de bola. Clóvis. Alessandro. Errou o passe para o Bentinho. 42 minutos no primeiro tempo. Varley pediu uma falta. O auxiliar aqui. O Pernich deu o último toque do Varley. Não houve falta. É uma disputa normal. E o assistente está ali bem. Reginaldo. Marcos Vinícius. Tenta sair no toque de bola. O Atlético Paranaense. Alessandro. Reginaldo. Este é o Fabiano. O Bentinho está desmarcado. Recebe agora. De novo o Reginaldo. Kelly buscando espaço aqui pela esquerda. O Atlético vai trocando passes até o desarme do Grêmio. E está aqui. Boa antecipação do Emerson na sequência. O passe errado. O único problema do Grêmio é que não consegue articular uma jogada quando roube essa bola. Está muito marcado o Ronaldinho. O Júnior já falou que o Marcos Vinícius não desgruda. Agora ainda chegou o Reginaldo. Mas eu acho, Luiz, que o Lopes vai ter que dar uma modificada nisso. Porque ele está prendendo um jogador de armação, que é o Marcos Vinícius, na marcação. O que é que ele pode fazer? Olha a bola para o Varley. Júnior. Ele pode fazer o seguinte. Ele puxa no lateral para fazer a marcação e solta o Marcos Vinícius. Até porque os dois laterais, somente o Alessandro fez um bom cruzamento. Do lado de cá não teve praticamente nenhuma jogada com o Luciano aqui, com o Fabiano. Não conseguiu realizar uma jogada desse lado esquerdo. Quer dizer, soltaria o Marcos Vinícius, que é um jogador de armação, para que ele saísse um pouco dessa função de marcação do Ronaldinho. Porque anula o Ronaldinho, mas com a desvantagem no placar. Fim de primeiro tempo. Antes dos 45 minutos. 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético. Acompanhe o seu time no Brasileirão 2009. Não perca os jogos ao vivo no PFC. Brasileirão Série A no PFC. Aqui você é sócio. Atenção para o top de 5 nocautes. A contagem regressiva já começou. Countdown! Antes do UFC ao vivo, o combate prepara você para a luta. Minha estratégia é para a luta. Um aquecimento com a preparação dos campeões, entrevistas e um resumo dos últimos confrontos. Ele está terminando! Ele é o campeão. O octógono pega fogo. Mas o esquenta é no countdown. Só no combate. Entre em ação. Os novos moradores do Big Brother Brasil 10 só se mudam em janeiro. Mas de 7 a 13 de dezembro, as portas da casa mais famosa do país vão estar abertas. Assista ao canal de aquecimento 24 horas com o melhor das edições anteriores. E uma prévia do que vai rolar na décima edição do programa. É a sua chance de espiar à vontade. Pode entrar, que a casa já é sua. Canal de aquecimento BBB em Baby View. Sinal aberto de 7 a 13 de dezembro. Sinal aberto de 7 a 13 de dezembro. O campeão de vídeos esportivos da Web Brasileira. Viva essa experiência! Viva o esporttv.com.br Fim de ano, o que não falta é motivo para comemorar. Mas se você quer mais uma razão, o PFC te dá um presente. Dois canais temáticos com os melhores jogos do ano do seu time no Brasileirão. Estaduais, Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. No canal PFC, a bola fica com os clubes do Rio, de São Paulo e do Nordeste. No PFC+, as partidas dos times do Sul, de Minas e do Centro-Oeste. E nos dias 12, 13 e filiados de Natal e Ano Novo, prepare o fôlego para uma maratona de programas especiais, documentários, finais de estaduais e os melhores placares dos campeões brasileiros da séries A e B. Programação especial de dezembro no PFC. 100% Futebol. Na primavera do combate, nem tudo são flores. Sábado, dia 28, 10 da noite, chegou a hora da grande final do K1 World Max 2009. O vencedor do torneio se consagra o campeão de 2009. E o tempo vai fechar entre Andy Sauer e Guacalpud Pramuk. Yuya Yamamoto tenta botar Giorgio Petrucian numa fria. Ainda, o ringue pega fogo com Kozo Takeda e Albert Krauss. E o clima esquenta entre Taishin, Kohiru Imaki e Drago. Sábado, dia 28, 10 da noite, nada de trocar de estação. K1 World Max 2009. Final. Só no combate. Entre em ação. K1 World Max 2009. Começam as emoções do segundo tempo. E a posse de bola já é do Atlético Paranaense. Rui, Guilherme. É, o Grêmio também voltou para o segundo tempo com a mesma formação do primeiro. Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui o Celso Rotti. Rapidamente pra ouvi-lo, pra saber a orientação pra este segundo tempo depois do ataque do Grêmio, Luiz. Ronaldinho toca pro Varley, Rui. Essa é a sua orientação pra equipe no segundo tempo? O time tá com uma consistência boa, tá com um defeito de marcação na cabeça da área, porque o volante que faz a marcação individual no Ronaldo, quando eles têm a posse de bala, sai pra jogar. E o Ronaldo fica. Então nós fizemos a mudança. Botamos o Ronaldo em cima do último homem e o Varley fazendo essa função, porque o Varley também tem boa técnica. Júnior? Não, só em relação ao que o Lopes falou, eu acho que até em termos de marcação o Atlético se comportou legal. Tá faltando ela na frente, né, Luiz? Porque os jogadores não estão conseguindo organizar. A marcação do Atlético tá até regular. Você vê, inclusive, que os próprios jogadores do Grêmio, quando tem essa aposta de bola, pela boa marcação, são obrigados a fazer com que o jogo fique mais lento, porque não tem muita opção nessa saída de bola. Um para o Grêmio, gol de Varley, zero para o Atlético Paranaense. Nós temos um minuto no segundo tempo. Falta para o Atlético e, mais uma vez, Emerson e Reginaldo vão tentar a cabeçada. O Kleber fica na marca do pênalti, Marcos Vinícius também se desloca. Só que o cruzamento veio baixo, o Gavião tirou. Alessandro. Copa João Avelange, três horas no ar. Vem o Atlético, cruzamento para o Marcos Vinícius. Tiro de meta para a Danley. E o Zinho tá sentindo, hein? Tá ali mancando um pouco em campo, bateu o pé forte na grama. Ele torceu o pé naquela dividida ali, um pouco antes dessa falta acontecer. E o Paulo Nunes já está se aquecendo ali no banco, Luiz. Todos os detalhes do Grêmio com o Rui Guilherme, as notícias do Atlético Paranaense. Você acompanha com o Carlos Lima. Dois minutos, segundo tempo. Varley com o Ronaldinho pedindo na frente. Condição legal. Ronaldinho recebeu, caiu. Pênalti. Pênalti a favor do Grêmio. No lançamento do Varley para o Ronaldinho. Houve o choque e o pênalti foi marcado. Cerdeira. Não, pênalti muito bem marcado. Realmente o Rabelo estava próximo à jogada e na hora apicou e marcou o pênalti corretamente. Nós estamos revendo o lance. Ronaldinho batendo o pênalti para o Grêmio. Ronaldinho contra Flávio. O Grêmio pode marcar o segundo aqui no Olímpico. Autoriza o juiz. Ronaldinho bateu o pênalti. Gol! É do Grêmio! Ronaldinho! Ele tira uma camisa com outra por baixo e joga a camisa para a torcida. Ronaldinho de pênalti faz Grêmio 2. Atlético Paranaense 0. O procedimento da camisa é legal, Cerdeira? É, o procedimento é legal. E realmente não houve perda de tempo. É isso que o Apo tem que ficar atento. Não houve perda de tempo. Pentinho. Lopes deve mexer daqui a pouco no Atlético Paranaense. Escanteio. Pediu para o auxiliar técnico Carlos Riva conversar com algum jogador que está se aquecendo atrás do gol. É, ele vai tirar alguém de frente, né? Possivelmente o Bentinho e colocar um outro homem de frente para ver se... Reinaldo. Kleberson batendo o escanteio. Houve o desvio para trás. Danley dá um soco na bola. Dividida dura. E o jogo perigoso cometido pelo Reginaldo foi cercado pelos jogadores do Grêmio. É, e na verdade o Jorge Rabelo marcou anteriormente um toque de mão, uma tentativa de toque de mão do jogador Kleber do Atlético Paranaense. Lá quase na pequena área. Vamos rever o lance. Toque para trás. Aí o Danley vem. Sai. A tentativa marcada lá. Braço esquerdo erguido. Depois a dividida em cima do Sandro Neves. Pegou, hein? É, e essa dividida foi uma dividida muito bruta. Quer dizer, era uma falta para cartão amarelo com toda certeza. Segundo tempo, 13 minutos. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Bola para o Zinho. Ganha Alessandro. Copa João Avelange. Grêmio, apoiado pela sua torcida, vai vencendo aqui no Olímpico. Esse jeito aqui. Anderson Polga. Zinho, bom toque de primeira para o Gavião, que perdeu a bola para o Juiz. É, foi a segunda, né? Porque um minuto atrás ele cortou o toque de bola do Atlético ali no meio campo também. É, uma bola bateu nele e agora ele estava próximo a jogada e a bola foi em cima dele e não teve como sair. Agora realmente também é um azar do árbitro, né? Que num campo desse tamanho, quer dizer, os jogadores procurem fazer a jogada próximos a ele. Aí realmente é azar do árbitro. Primeira alteração, Valber, número 20, em lugar de Clóvis, 31, no Atlético. Olha só, Valber jogou no Mojimirim, no Corinthians, no Yokohama Fugels, no Palmeiras, no Vasco. De novo no Yokohama, no Goiás, no Yokohama Marinos, no Mojimirim e no Atlético Paranaense. Uma mexida que torna o Atlético mais ofensivo, Júnior. É, o Valber tem características, né, Luiz? Mais ofensiva, de um homem de criação, de chegada lá perto do gol. 15 minutos, segundo tempo aqui em Porto Alegre. Esta é a Copa João Avelange. Fabiano. Pentinho. Boa bola. Kleber passou bem no primeiro lance. Perdeu no segundo. A sobra é do Atlético Paranaense. Alessandro. Vaias da torcida do Grêmio, marcação tripla em cima dele. Falta marcada a favor do Atlético Paranaense. Foi uma falta bem marcada. Kleberson na cobrança, na pequena área, no alto, é do Darlene. Ele tenta uma reposição veloz. Errou o passe, errou. Feio o passe para o Ronaldinho, que gostou e aplaudiu. Nenei tirando. Tome contra-ataque do Grêmio. O Ronaldinho foi inteligente, correu para o seu próprio campo. São três contra dois. O toque no meio, para o Zinho. O Ronaldinho está livre na direita. Zinho devolveu para o Varley. Gol! É do Grêmio. Varley. Numa jogada muito bem trabalhada. Um contra-ataque de rara precisão. Varley. Grêmio três. Atlético Paranaense zero. Júnior. É, você disse tudo, Luiz. O nome do jogo está aí, Varley, né? Fez um, iniciou a jogada do terceiro, né? Participou do segundo. Muito pouca coisa a acrescentar. Muito bem trabalhada a jogada, em velocidade e com inteligência. Emerson ganha para o Atlético. Rinaldo. O último toque para o Rinaldo. Eu acho que depois daquela discussão que aconteceu ali, se o Emerson tiver uma oportunidade... É, e o árbitro tem que estar atento, porque ele presenciou ali aquela muvuca, né? E ele tem que estar de olho nesses dois jogadores. Dividiu o Ronaldinho. O Alessandro achou que ele ergueu demais a perna. Emerson tira. Olha o Kelly. Faz o toque à frente com adição legal. O Rinaldo apareceu na mesma linha na hora do lançamento. Foi dado o impedimento. É, o Luiz Amin pareceu um pouco adiantado o atacante do Atlético. Estamos quase 27 no segundo tempo. Você vê, na hora do lançamento, o Herdeira está certo ou estava errado. O Rinaldo um pouco adiantado. Na verdade, a diferença na tonalidade do gramado ajuda muito a visualização do impedimento. Júnior, jogo resolvido? O jogo estava resolvido, Luiz. Até com os 2 a 0. Porque quando o Grêmio fez 2 a 0, se esperava uma reação até do Atlético em termos ofensivos. Aconteceu muito pouca coisa favorável ao Atlético na parte ofensiva. Não é mais com 3 a 0. Quer dizer, o risco do Atlético agora é tomar uma goleada. Patrício escorregou na hora do cruzamento. Tiro de meta para Flávio. Porque tem uma coisa, Luiz. Do jeito que está equilibrado, saldo de gols, vai ser importante até para você ter uma definição de vagas e posição. Para quem vai ser privilegiado na outra fase. Por isso é que eu estou chamando a atenção de, por acaso, o Atlético tomar não só os problemas que trazem uma goleada, mas também futuramente. Vem Marinho, vem o Grêmio. Prendeu na hora do lançamento. Zinho pediu e recebeu. Ronaldinho se apresenta. Zinho faz o toque para ele, para Varley. Que devolução para o Zinho. O drible foi desarmado. Está jogando muito o Varley. Lançamento para Rinaldo. Tem contra-ataque do Atlético Paranaense. Ele tem muita velocidade, mas não tem ninguém para fazer o cruzamento. O Kelly e o Cleberson estavam chegando ainda na intermediária. Bonita festa da torcida do Grêmio. Grêmio 3. Atlético Paranaense Zé. Fabiano. Travado na hora do cruzamento. Escanteio para o Atlético. Vem aí Cossito no time do Atlético. Mais um escanteio para o Atlético. Bola fechada. Danley dá um tapa na bola. Outro escanteio. E o Celso pede para o Grêmio se fechar ali. Luiz, não dar espaço. Valber. Torcida do Grêmio canta o hino do clube. Festeja essa vitória por 3 a 0 aqui no Olímpico. Aliás, Cedeira, eu estava olhando agora para o Valber e para o Barley. Lembra daquela confusão aqui no jogo entre o Palmeiras e o Grêmio? Volvendo os dois atrás do gol? Lembro muito bem, porque o ato do jogo era eu, né? Então, como lembro daquela confusão? Sai Kelly, número 10. Entra o jogador número 15, Cossito, no Atlético. Comparança do Cleberson. Repara, Luiz, a atuação do assistente do Marcos Peniche. Exatamente o que a FIFA quer. Darley tirando na pequena área. Zinho completa de primeira. Ronaldinho. Mata, protege. Categoria. Faltem, Ronaldinho. É, o Grêmio joga todas as suas fichas, né, Luiz? Para a confirmação matemática. Que drible do Barley. Barley bateu cruzado. O que me chama a atenção, até com a subida de produção do Barley, é que o Ronaldinho o acompanhou nessa subida de produção, né? Não só da equipe do Grêmio, nesses últimos... É, e faz as jogadas com o Barley, jogadas rápidas, de habilidade. Eu me lembro, inclusive, a deixada que o Ronaldinho deu no jogo contra o Goiás, por razão do segundo gol do Barley naquela mesma partida. E isso faz com que o Grêmio fique um pouco dependente desses dois jogadores de frente, viu? Porque, se não, os jogadores de trás dificilmente terão condições de organizar, a não ser o Zinho, logicamente, mas os outros jogadores têm uma certa limitação de criatividade, de fantasia ali no meio campo. Fica um pouco dependente desses dois jogadores, dessa fase boa que eles estão passando. Cleberson errou o passe para o Valber. Então o Marinho está fazendo embaixada hoje. Três para o Grêmio, zero para o Atlético. E olha a chance do quarto. No talento de Ronaldinho, entrou cara a cara, tentou bater, foi travado na hora do chute. Perfeita a participação do Reginaldo. Demorou, né? Porque o Barley estava sozinho do outro lado e ele teve chance de fazer o passe agora, de perna esquerda, antes que o Reginaldo chegasse. Escanteio para o Grêmio. É, e o Reginaldo realmente muito bem observado. Ele, apesar da entrada ser por trás, tocou exclusivamente na bola. Primeiro escanteio cobrado pelo Zinho. Copa João Avelange. Três a zero o Grêmio. Zinho batendo o escanteio na entrada da pequena área. E está aqui. Patrício pediu e recebeu na direita. Fabiano. Quase 35, Carlos Neymar. E a diretoria do Atlético promete, no caso da conquista da Copa João Avelange, um prêmio de um milhão de reais, seria dividido entre os jogadores. E no caso do vice-campeonato, 500 mil reais. Grêmio 3, Atlético Paranaense zero. O Celso Roach deve colocar agora o Paulo Nunes na equipe, número 7. Alessandro Rinaldo, puxado pela camisa. Paulo Nunes que entra mesmo. Luiz já está correndo ali atrás do gol do Danley, já está correndo o jogador. Vai entrar na equipe do Grêmio. Esse Alessandro fazendo o cruzamento. Danley no alto, é dele. Boa saída. Ele sempre tenta essa reposição veloz para o Ronaldinho. Cossito. Dois bonitos dribles do Cossito. Falta do Anderson Polga. É o Paulo Nunes. Dominazinho para o Grêmio. Ronaldinho. Zinho. Ronaldinho. Fabiano recupera para o Atlético, perde na sequência. Houve a falta do Patrício. Falta dura, falta para cartão amarelo. Entrou solando ali o Cossito. Luiz. Rui Guilherme. Vai entrar Paulo Nunes com a número 7 na equipe do Grêmio. Vai sair Itaqui com a número 21. Brigou muito Itaqui, foi um guerreiro. É, ele completa esse... Esse meio campo, ele sendo um jogador de um pouco mais qualidade. E isso faz com que o meio campo tenha uma consistência na parte defensiva. Paulo Nunes, no ano 2000, já disputou 37 jogos e marcou apenas 3 gols pelo Grêmio. Paulo Nunes, que toque sensacional de calcanhar. Vem o Grêmio, cruzamento. Varley. Ele raspa de cabeça. Zinho. Ameaçou de primeira. Tentou o drible. Perdeu. Na sua primeira jogada, um grande lance de Paulo Nunes. Paulo Nunes, computando a passagem anterior, fez 195 jogos e marcou 73 gols. Repetindo que esse ano foram 37 jogos e apenas 3 gols. Paulo Nunes. Esta é a Copa João Avelange. Veio o Atlético pela esquerda, o cruzamento para o Kleber. Bola sai. Escanteio para o Atlético Paranaense. A gente vê a torcida do Atlético, cruzamento fechado. E a bola não chega no Reginaldo. O Lopes ainda está mandando o time para frente. Mais uma cobrança de escanteio. Bola fechada no segundo pau. Kleber cabeceia. Bola cruzada. Pegou no gavião e saiu. Não teve a direção do gol. Ela cruzou toda a pequena área do Grêmio. Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. Bola na direção do gol. Danley cedendo mais um escanteio. A pressão é do Atlético. Temos quase 40 minutos no segundo tempo. O Grêmio vai conquistando uma importante vitória aqui no Olímpico. Kleberson cobrando o escanteio. Cossito. Volta bem a jogada na direita para o Kleberson. Passamos dos 40 minutos. Rinaldo. Valber volta bem o lance. Kleberson chute cruzado. Tirou o Marinhozinho. Coloca a becada para trás. Flávio. Flávio começou no CSA de Alagoas. Copa João Avelange. Por cima do Grêmio grita o Olé. Paulo Nunes. Marinho tentou o passe e errou. O lançamento para o Sandro. Bom drible do Marcos Vinícius. Já passamos dos 41. Segundo tempo de jogo. 3 para o Grêmio. 0 para o Atlético Paranaense do Valber. Falta perigosa na entrada da grande área. Cerdeira, houve a falta? Houve a falta na entrada do Paulo Nunes. Falta bem marcada. O Atlético Paranaense. Leva perigo. Bom momento a favor do Atlético Paranaense. Darley foi revelado pelo Grêmio. Rodrigo Mendes já conversa com o Celso Ruti, Luiz. Número 26. Bom momento a favor do Atlético Paranaense. Já passamos dos 42. O Atlético buscando o seu primeiro gol. Darley praticamente no meio do gol. Sai a cobrança. Tiro de meta para o Grêmio. Luiz. Rui Guilherme. Vai sair Zinho com a número 11. Vai entrar Rodrigo Mendes com a número 26. Alessandro. Pula passou pelo Kleber. Polga. Zinho. Nenê. Lançamento para o Ronaldinho. Ronaldinho e Reginaldo. Reginaldo toca de cabeça. Esse é Marcos Vinícius. Alessandro. E o Kleber vai terminando a partida sem conseguir marcar. O seu quinquagésimo gol com a camisa do Atlético Paranaense. Rodrigo Mendes entrando quase aos 44 do segundo tempo. E quem vai entrar também vai ser o Astrada. Já está correndo ali para conversar com o Celso Ruti. É, esse é o Astrada conversar muito com o treinador. O árbitro vai acabar o jogo. Primeiro tempo ele terminou antes dos 45. Para a passagem, o Atlético. Se tem a Copa, João Avelange. Marcos Vinícius. Cossito. Saiu o cruzamento. Vai entrar o Astrada Júnior. É um jogador que já disputou duas Copas do Mundo. Entrando aos 45 do segundo tempo. É, ele vai ter que tentar de alguma forma, Luiz, reverter um pouco essa situação. Porque é um jogador que tem qualidade. Inclusive, alguns clubes da Argentina estavam novamente interessados no seu retorno à Argentina. Porque é um jogador de qualidade. Talvez não tenha conseguido se adaptar bem ao esquema de jogo. Quer dizer, ao futebol brasileiro, certas coisas. Mas é um jogador de qualidade. Disso eu não tenho dúvida. Tanto que fez parte da seleção argentina pelo bom tempo. Quem saiu foi Barley com a número 9. Muito aplaudido pela torcida. E entra a Astrada, número 18. Quando o juiz apita, o fim do jogo. Aos 45 do segundo tempo, acaba o jogo aqui no Olímpico. Vitória do Grêmio. 3 para o Grêmio. 0 para o Atlético Paranaense. 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 Obrigado.